Quem espalha ou é burro ou é mal intencionado. Não conheço nenhum outro deputado que tenha aprovado tantos requerimentos pra que o ministro Flavio Dino prestasse esclarecimentos aqui nessa casa e que tivesse tantos embates com o ministro aqui nessa casa e que vai ser diretamente prejudicado, não tenho a menor dúvida pela indicação desse sujeito, porque qualquer ação que envolva o meu nome e que caia no Supremo Tribunal Federal nas mãos deste futuro ministro não tenho a menor dúvida de que vai restar a sua vingança política e a sua perseguição política contra mim. Então quero dizer que repudio e acho que foi uma atitude covarde por parte do Senado aprovar com o rabo entre as pernas essa indicação ao Supremo Tribunal Federal. Deveria se cobrar dos senadores que prometeram fazer a tal da maior oposição da história do país e que não fizeram absolutamente nada. Foram mansos, foram pacíficos, foram lenientes, votaram a favor de sua nomeação. oposição falsa, oposição fajuta, oposição covarde. Já na tribuna, o deputado Kim Kataguiri, de São Paulo. Obrigado, senhora presidente, deputada Adriana Ventura. Eu quero dizer aqui que há uma campanha sendo feita contra mim na internet dizendo que eu teria votado a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui com muita clareza é que quem espalha ou é burro ou é mal intencionado. Porque deputado federal, ainda que quisesse, não poderia votar para a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem vota é senador. E o outro ponto é que eu, olha, não conheço nenhum outro deputado que tenha aprovado tantos requerimentos para que o ministro Flávio Dino prestasse esclarecimentos aqui nessa casa e que tivesse tantos embates com o ministro aqui nessa casa e que vai ser diretamente prejudicado. Não tenho a menor dúvida pela indicação desse sujeito desqualificado ao Supremo Tribunal Federal. Porque qualquer ação que envolva o meu nome e que caia no Supremo Tribunal Federal, nas mãos deste futuro ministro, não tenho a menor dúvida de que vai restar a sua vingança política e a sua perseguição política contra mim e contra outros parlamentares que convocaram o ministro a essa casa e que expuseram a sua farsa, que se expuseram à recepção que foi feita para a Dama do Tráfico, que expuseram o fracasso na defesa da segurança pública, a completa negligência do Ministério da Segurança Pública que ele abandonou para fazer a sua pré-campanha ao Supremo Tribunal Federal. Ou então os documentos que revelavam a mentira de que ele não tinha recebido nenhum informe, de que ele não tinha recebido nenhuma informação sobre a invasão do dia 8 de janeiro, sobre a sua omissão, a sua negligência criminosa em relação àqueles atos, ou ainda sobre a sua atuação de perseguição no Ministério da Justiça contra parlamentares que fazem oposição, contra parlamentares que se posicionam contra um ministério absolutamente corrompido, absolutamente, aliás, também sucateado em que ele teve a coragem de vir a essa casa num momento de crise de segurança pública que a gente vive, defender que permaneçam os cortes ao seu próprio ministério, sabendo já que quem vai assumir a bomba não é ele, será o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, quero dizer que repudiu, e acho que foi uma atitude covarde por parte do Senado aprovar com o rabo entre as pernas essa indicação ao Supremo Tribunal Federal. Acho que deveria se cobrar dos senadores que prometeram fazer a tal da maior oposição da história do país e que não fizeram absolutamente nada. Foram mansos, foram pacíficos, foram lenientes, votaram a favor de sua nomeação. Então, e esse sim, os senadores devem ser cobrados. Os deputados, não só eu, mas outros parlamentares de oposição a essa casa fizeram a cobrança dura em cima do ministro. Convocamos na Comissão de Segurança Pública do qual sou titular e o ministro faltou duas vezes cometendo o crime de responsabilidade, abrindo um precedente nessa casa que hoje beneficia o PT, hoje beneficia o PSOL, o PCdoB, os partidos da base do governo. Amanhã vão reclamar quando o ministro de direita for convocado a essa casa e não comparecer e não vão ter desculpa. Vamos utilizar o mesmo precedente que foi criado pelo ministro Flávio Dino. Mas o que ainda me dá alguma esperança, senhora presidente, é que o presidente Lula, no seu terceiro mandato, no primeiro ano de mandato, é um dos presidentes mais impopulares da história. A rejeição já superou a sua aprovação. Já há críticas abertas por parte de figuras históricas do partido, como o Genuíno, Dirceu, dizendo que o partido vai se esfacelar, tendo em vista as perspectivas de derrota em 2024 e em 2026, e que, portanto, o trabalho que se faz aqui é um trabalho de formiguinha, de resiliência. Eu vejo muita gente desesperada, já jogando a toalha, não aguentando as pancadas que a gente sofre do governo, mas nós, sim, sofremos derrota semana após semana. Essa é a vida de parlamentar de oposição. Foi essa a vida que nós tivemos, ou ainda nas ruas, quando organizamos as maiores manifestações do país para derrubar o governo mais corrupto da história desse país, que foi o de Dilma Rousseff. A gente tomava banho de água fria por parte dos parlamentares de oposição desta casa, que diziam que eram contra o impeachment no início. A gente tomava banho de água fria do Centrão, que também se alinhava à base do governo. Banho de água fria do Senado, que estava alinhado à presidência da República. Banho de água fria do Supremo, que fatiou o processo de impeachment para proteger a ex-presidente dos crimes que cometeu e por aí vai. Mas nós não desistimos, nós continuamos lutando resilientes, assim como vamos continuar resilientes no trabalho de oposição, no trabalho de fiscalização e no trabalho de derrubar e de acabar com esse governo que está destruindo o nosso país e que nós temos a fibra moral de não nos vendermos por emenda, por cargo, por qualquer coisa que seja, muito diferente de gente que no Senado se diz da maior oposição do país, mas tem cargo no governo, mas recebe emenda do governo, oposição falsa, oposição fajuta, oposição covarde e que depois ainda fica espalhando esse tipo de boataria como essa que eu falei contra mim em rede social achando que vai me abalar de alguma maneira. eu sou muito firme nas minhas convicções, nos meus princípios e nos meus valores. Enfrento ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do governo, porque não tenho medo do Ministério Público, não tenho medo do Supremo Tribunal Federal, não tenho medo do governo, eu tenho medo de uma coisa só, da minha mãe, que eu sei que se eu fizer coisa errada eu volto pra casa e apanho. E é ela que eu tenho que honrar, é ela que eu tenho que orgulhar. Obrigado, presidente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.